Estou cansada. Estou morta de cansaço. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Eu estou doente. Eu sou rica. Eu sou pobre. Estou morrendo de fome. Eu sou brasileira. Eu sou Alex. Estou em casa. Estou na escola. Estou entediada. Eu estou no ônibus. Estou no carro. Estou no carro. Estou no carro. Estou em casa. Estou no carro. Estou no carro. Estou em casa. Tenho certeza. Eu tenho 30 anos. Estou orgulhosa de você. Eu sou uma mulher. Eu sou um homem. Eu sou uma celebridade. Eu sou jovem. Eu sou professora. Eu sou uma advogada. Eu sou um estudante. Como podemos salvá-los? Devo minha vida a ele. Ele perdeu sua chance. Diga-me como funciona. Eu ainda quero um cavalo. Vamos decidir mais tarde. Te vejo no Natal. O que você está sentindo? Estamos sendo despedidos. Fique longe de lá. Foi um palpite de sorte. Tom está cansado disso. Tom está cansado disso. Tom está cansado disso. Tom está cansado disso. Eu vou abrir a porta. I will open the door. Eu não vi nada. I didn't see a thing. Onde estão meus pais? Onde estão meus pais? Adoro café francês. Eu amo café francês. Eu amo café francês. Eu amo café francês. Vamos embora amanhã. Quanto tempo podemos esperar? Concentre-se nos detalhes. Não podemos entrar aí. We can't go in there. We can't go in there. We can't go in there. Você fez errado. Você é o Dereque? Você tem certeza? Você é americano? Você está brincando? Você não pode fazer isso. 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 Você é tão legal. Você deve estar feliz. Você sabe muito bem porquê. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Você não fala com pessoas assim. Você é tão ruda. Você é tão ruda. Você deveria terminar com ela. Você deveria terminar com ela. Você deve parar de fumar. Você deveria 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 parar de fumar. Você não me ama. Você não me ama. Você está certo. Você está certo. Você está errado. Você está errado. Você está errado. Você deve comer vegetais. Você deve comer vegetais. Você deveria fazer isso. Você deveria fazer isso. Você deveria saber. Você deveria saber. Você deveria procurar aconselhamento. Você deveria procurar aconselhamento. Você deve limpar a mesa. Você deve limpar a mesa. Você deveria procurar aconselhamento. Você deveria procurar aconselhamento. Você deveria procurar aconselhamento. Você deveria procurar aconselhamento. Você acabou de começar uma guerra. Você acabou de começar uma guerra. Você acabou de começar uma guerra. Você não me conhece. Você não pode despedi-la. Você não pode despedi-la. Você é linda. Você é bonito. Você fez isso. Você fez a coisa certa. Você fez a coisa errada. Você me decepcionou. Você tem olhos bonitos. Você é meu melhor amigo. Você fez um bom trabalho. Você é um péssimo mentiroso. Você é um péssimo mentiroso. Você é um péssimo mentiroso. Você não pode fumar aqui. É melhor você ir ver um médico. Você é um péssimo mentiroso. 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 Você não me deve desculpas. Você deveria usar uma capa de chuva. Você deveria usar uma capa de chuva. Você deveria usar uma capa de chuva. Você deveria estar em casa mais cedo. Você deveria estar em casa mais cedo. Você deveria estar em casa mais cedo. Você deveria saber. Você deveria saber. Você deveria saber. Você pode confiar em mim. Você pode contar comigo. Você não pode tocar nisso. Você não pode se esconder de nós. Eu te conheço. Ela gosta de pizza. Você fala inglês. Eles precisam de ajuda. Ela gosta de biscoitos. Marie joga futebol? Ela sabe. Você trabalha. Você trabalha. Eu não gosto de ler. Eu não falo inglês. Eles não gostam de você. Eu não falo inglês. Eles não gostam de você. Eu não gosto 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 de você. Ela não fala muito. She doesn't talk too much. Bob e John não falam espanhol. Bob and John don't speak Spanish. Bob and John don't speak Spanish. Bob and John don't speak Spanish. Rita gosta de surfar. Rita does enjoy surfing. Rita does enjoy surfing. Rita does enjoy surfing. Jane sempre faz seu dever de casa. Jane always does her homework. Paul não joga póquer. Paul doesn't play poker. Paul doesn't play poker. Paul doesn't play poker. Nick não sabe como impedi-la. Mike doesn't know how to stop her. Mike doesn't know how to stop her. Mike doesn't know how to stop her. Você não me conhece. You don't know me. You don't know me. You don't know me. Ela não gosta de você. She does not like you. She does not like you. She does not like you. Você não precisa ir. You don't have to go. You don't have to go. You don't have to go. Você não entende, não é? You don't understand, do you? You don't understand, do you? You don't understand, do you? Daniel não gosta de cozinhar. Daniel doesn't like cooking. Daniel doesn't like cooking. Daniel doesn't like cooking. Rachel e Jack não gostam de andar a cavalo. Rachel and Jack don't enjoy riding horses. Rachel and Jack don't enjoy riding horses. Rachel and Jack don't enjoy riding horses. Não fale comigo. Don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. Não pare. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Eles falam português? Do they speak Portuguese? Do they speak Portuguese? Do they speak Portuguese? Eu não entendo. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Eu não sei. I don't know. I don't know. I don't know. Ele usa óculos. Does he wear glasses? Does he wear glasses? Does he wear glasses? Você gosta de pizza? Do you like pizza? Ela tem um filho? Does she have a baby? Does she have a baby? Does she have a baby? O que você faz para viver? What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? O que ela gosta de fazer? What does she like doing? What does she like doing? What does she like doing? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Como você gosta do seu bife cozido? Quando você sai? When do you leave? When do you leave? When do you leave? When does it start? When does it start? When does it start? Onde ela trabalha? Where does she work? Where does she work? Where does she work? Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Quando começa o horário de verão? O que você quer dizer? What do you mean? What do you mean? O que você acha daquilo? What do you think of that? What do you think of that? What do you think of that? What do you want to know about me? 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 What do you know about it? Você economiza dinheiro? Do you save money? Eles gostam de mim? Do they like me? Do they like me? Bob fuma. Does Bob smoke? Does Bob smoke? Does Bob smoke? Não estou com vontade de dançar. I don't feel like dancing. I don't feel like dancing. Eu tenho um carro. Ela tem olhos verdes. Eles têm um labrador retriever. They have a labrador retriever. They have a labrador retriever. They have a labrador retriever. Maria tem cabelos loiros. Mary has blonde hair. Estou com uma terrível dor de cabeça. I have a terrible headache. I have a terrible headache. I have a terrible headache. Tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Por favor, sente-se. Por favor, sente-se. Por favor, sente-se. Eu tenho que falar com ele. I have to talk to him. I have to talk to him. I have to talk to him. Eu não tenho o número dele. Você tem uma caneta? Do you have a pen? Do you have a pen? Do you have a pen? Ela tem olhos azuis. Does she have blue eyes? Eu tenho uma pergunta. I have a question. I have a question. I have a question. Eu tenho que terminar isso. Você tem que limpar a mesa. Ela não tem que dizer a verdade. Ela não tem que dizer a verdade. Eu não tenho um bom relacionamento com minha mãe. Eu não tenho muito dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro. Jane não tem muito tempo. Jane não tem muito tempo. Jane não tem muito tempo. Jane doesn't have much time. Ela não tem muitos amigos. She doesn't have a lot of friends. Você tem um gato? Do you have a cat? Não tenho dinheiro. I have no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Eu tenho uma TV antiga. Bob tem três telefones celulares. Eu não tenho a menor ideia sobre isso. Você tem alguma evidência para isso? Eu não tenho uma resposta mágica para o que aconteceu. Eu não tenho uma resposta mágica para o que aconteceu. Eu não tenho uma resposta mágica para o que aconteceu. Eles não têm filhos. Eles não têm filhos. Ela não tem carro. Ela não tem carro. Não tem muito tempo para assistir televisão. Eu não tenho muito tempo para assistir televisão. Eu não tenho grandes arrependimentos sobre isso. Eu não tenho grandes arrependimentos sobre isso. Eu não tenho grandes arrependimentos sobre isso. Você tem memória fotográfica? O que você tem a perder? Você tem algo a esconder? Você tem guarda-roupa? Ela tem câncer. Ela tem câncer? Quanto tempo você ainda tem? Você tem uma mãe incrível. Ela tem muito dinheiro? Ela tem as maneiras certas? Ele tem o direito de não cooperar? O que ele tem é seu arsenal. O que ela tem a ver com isso? O que ela tem a ver com isso? Tem o direito de escolher? O que ela tem o direito de escolher? Eu tenho o direito de escolher? Eu tenho o direito de escolher? Ela tem que seguir ordens? Ela tem que mostrar seu corpo para chamar atenção. Ela tem que mostrar seu corpo para chamar atenção. Você não tem que dizer a verdade. Você não tem que ir amanhã. Você não tem que ir amanhã. Você não tem que ir amanhã. Posso ajudar? Posso ajudar? Eu posso te ajudar? Ela pode nos ouvir? Você pode nos ouvir? Você pode nos ouvir? Você pode fechar a porta? Can you close the door? Posso fazer uma pausa? Can I take a break? Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Você consegue. You can do it. Pode tirar os zapatos? Can you please take off your shoes? Can you please take off your shoes? Can you please take off your shoes? Podemos dividir a conta. Você não pode falar assim comigo. You can't talk to me like that. You can't talk to me like that. You can't talk to me like that. Mal posso esperar para ver. Can't wait to see. Can't wait to see. Can't wait to see. Eu não posso ir ao soping. I can't go to the mall. I can't go to the mall. I can't go to the mall. Ele pode nadar bem. He can swim well. He can swim well. He can swim well. Você pode tocar violão? Can you play the guitar? Can you play the guitar? Can you play the guitar? Eu não sei tocar piano. Posso ir à festa, por favor? Can I go to the party, please? Can I go to the party, please? Can I go to the party, please? O que podemos fazer no domingo? What can we do on Sunday? What can we do on Sunday? What can we do on Sunday? Posso sentar aqui, por favor? Can I sit here, please? Can I sit here, please? Can I sit here, please? Ela não fala inglês muito bem. She can't speak English very well. She can't speak English very well. She can't speak English very well. How can you be so mean? How can you be so mean? How can you be so mean? Can I speak to you? 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 Você pode usar meu telefone. Você pode usar meu telefone. Você pode me dar a mão? Você pode tirar o lixo. Você pode tirar o lixo. Você pode tirar o lixo. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Ela não pode estar com fome. Ela acabou de comer. Ela não pode estar com fome. Ela tem apenas com fome. Ela não pode estar com fome. Ela não pode estar com fome. Ela apenas com fome. Ela apenas com fome. Você pode ouvir esse barulho? Ele não pode entrar. Eu não posso dirigir. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Você não pode fumar aqui. Você pode jogar tênis? Você pode jogar tênis? Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Você pode ficar quieto? Você pode vir aqui um minuto? Você pode ligar a TV? Você pode colocar a TV? Você pode pegar seu número? Você pode me passar a manteiga? Você pode me passar a manteiga? Podemos pagar agora? Posso pagar com cartão de crédito? Podemos 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 pagar com cartão de crédito? Você pode ser muito bem à noite? Podemos pagar com cartão de crédito? Podemos pagar com cartão de crédito? Você pode pagar com cartão de crédito? Minha irmã não sabe cantar. My sister can't sing. My sister can't sing. My sister can't sing. Você pode escrever uma carta? Can you write a letter? Can you write a letter? Você pode pegar um taxi? Can you take a taxi? Can you take a taxi? Você pode jogar rugby? Can you play rugby? Can you play rugby? Can you play rugby? Meu tio fala francês, inglês e chinês. My uncle can't speak French, English and Chinese. My uncle can't speak French, English and Chinese. Desculpe, mas não consigo ouvir você. 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 Ela sabe desenhar? Ele pode andar? Can she draw? Can she draw? Ele pode andar? Can he walk? Ela pode cozinhar? Can she cook? Eu tenho uma mensagem para você. 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 Eu não entendo. Você conseguiu o emprego? Você conseguiu o emprego? Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Pegue o presidente. Get me the president. Get me the president. Get me the president. Você entendeu? Did you get it? Did you get it? Did you get it? Eles chegaram tarde demais. They got here too late. They got here too late. They got here too late. Eu fiquei doente. I got sick. I got sick. I got sick. Ele ficou rico. He got rich. He got rich. He got rich. She got shit canned. She got shit canned She got shit canned Posso pegar uma bebida para você? Can I get you a drink? Can I get you a drink? Can I get you a drink? Ele recebeu conselhos muito úteis de sua mãe. Ele é o mais sexy, mas eu já vi. He's got the sexiest, but I've ever seen. He's got the sexiest, but I've ever seen. He's got the sexiest, but I've ever seen. Ela tem dois cachorros. She has got two dogs. She has got two dogs. She has got two dogs. Ele tem um e-pone. He's got an iPhone. He's got an iPhone. He's got an iPhone. Jack fez o trabalho. Jack got the job done. Jack got the job done. Jack got the job done. Ele foi banido. He got banned. Ele foi demitido. He got fired. He got fired. He got fired. Ele foi pego em fogo cruzado. He got caught up in crossfire. He got caught up in crossfire. He got caught up in crossfire. Quão longe ele foi? How far has he got? How far has he got? How far has he got? Como você conseguiu este corpo? How did you get this body? How did you get this body? Prepare-se. Get ready. Get ready. Get ready. Peguei um taxi. I got a taxi. I got a taxi. I got a taxi. Ele se envolveu em muitas brigas quando era mais jovem. He got into a lot of fights when he was younger. He got into a lot of fights when he was younger. He got into a lot of fights when he was younger. Como você chegou aqui? Eu fiquei bêbado. Eu fiquei bêbado. Não me entenda mal. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Eu fiquei surpreso. I got surprised. O suspeito entrou em seu carro e o seguiu. Eu fico nervosa ao usar um biquíni. I get nervous while wearing a bikini. I get nervous while wearing a bikini. I get nervous while wearing a bikini. Eu tenho mil retweets. A que horas você costuma se levantar? Vamos ao que interessa. Fico ansioso quando não estou trabalhando. Você conseguiu ajuda? Did you get help? Não chegue muito perto. Don't get too close. Não me desanime. Don't get me down. Don't get me down. Don't get me down. Ele ficou louco. He got crazy. He got crazy. He got crazy. Normalmente fico triste quando ouço esse tipo de coisa. I usually get sad when I hear these kind of things. I usually get sad when I hear these kind of things. He got crazy. Ele foi preso. He got arrested. He got arrested. Bob saiu da prisão. Bob got out of prison. Bob got out of prison. Bob got out of prison. Maria foi punida. Mary got punished. Mary got punished. Mary got punished. Eles se casaram. They got married. They got married. They got married. Eles se divorciaram. They got divorced. They got divorced. They got divorced. Vamos ficar juntos. Let's get together. Let's get together. Ela foi condenada. Ela foi condenada à prisão. She got prison time. She got prison time. Ela teve a oportunidade de trabalhar com ele. She got the opportunity to work with him. She got the opportunity to work with him. Eles se dão bem. They get along well. Will you help me? Você vai embora? Will you leave? Estou disposto a ajudar. I'm willing to help. I'm willing to help. Eu não vou fazer isso. I won't do that. I won't do that. I won't do that. Vou pensar sobre isso. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. Você não vai me ajudar? Won't you please help me? Won't you please help me? Won't you please help me? Veremos. We'll see. We'll see. We'll see. Vai chover. It will rain. It will rain. It will rain. Não vai dar certo. It won't do. It won't do. It won't do. It won't do. Ele oferecerá frenagem automática em 2017. It will offer automatic braking by 2017. O país disse que cumprirá as regras para refugiados. Vai ser difícil nos vencer. Ela vai atrasar a abertura da nova loja. 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 Será totalmente gratuito. Ela vai atrasar a abertura da nova loja. Será uma tragédia. It will be a tragedy. It will be a tragedy. Vai valer a pena? O salário mínimo vai passar? Will the minimum wage pass? Will the minimum wage pass? Will the minimum wage pass? Eu não vou mudar meus caminhos. I will not change my ways. I will not change my ways. Vou parar de fazer turnê depois de 2016. I will stop touring after 2016. Ele vai falar com ela sobre isso. He will talk to her about it. Ela vai se aposentar no final de março. She will retire at the end of março. She will retire at the end of março. She will retire at the end of março. She will not stay. We will not stay. We will not stay. He will be open to hearing everyone's problems. He will be open to hearing everyone's problems. He will be open to hearing everyone's problems. Quem ele vai endossar? Who will he endorse? Who will he endorse? Who will he endorse? Quem será o verdadeiro comprador? Who will the real buyer be? Who will the real buyer be? Who will the real buyer be? Quem vai morrer na sexta temporada? Quem será o nomeado para vice-presidente? Quem vai ser o nomeado para vice-presidente? Quem será o nomeado para vice-presidente? Quem ganhará? Quem vai salvar nossa pesca? Quem vai nos salvar? Quem vai nos salvar? Quem será o próximo presidente do país? Quem vai ser o próximo presidente? Quem o substituirá? Who will replace him? Quem vai se beneficiará mais com isso? 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 O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? O que o Bob dirá sobre isso? 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 Vamos lutar pelo quê? O que o Bob dirá sobre isso? O que o Bob dirá sobre isso? O que o Bob dirá sobre isso? Ela nunca vai te esquecer. Eles virão atrás de você. Eles virão atrás de você. Eles virão atrás de você. Eu serei duro. Eu serei duro. Eu serei duro. Eu nunca vou te ligar de novo. Ela será enterrada na sexta-feira. Ela fará parte das comemorações. Ela será parte das comemorações. Ela será parte das comemorações. Ela será parte das comemorações. Serei eternamente grato. Eu serei duro. Eu serei duro. Eu serei duro. Acho que ela será considerada culpada. Eu vou terminar isso. Ela será dispensada. Ela será dispensada. Você limpou seus sapatos? Você limpou seus sapatos? Você falou com ela? Você falhou com ela? Por que ele falhou como gerente? 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 Como ele enfiou a cabeça lá? O que ele fez por nós? O que ele fez por nós? O que ele fez por nós? Você votou nele? Como ele sobreviveu? Ele enganou você. Ele te perdoou por trapacear? Você resolveu isso? Você testemunhou o acidente na Kinson Road? O que você fez hoje? O que você fez hoje? O que você fez hoje? Você comprou ações em 2009? Você bombeou o leite no trabalho? O que você fez hoje para sair? O que eu pedi no ano passado? What did I miss last night? What did I miss last night? Ele matou alguém. Did he kill anyone? Ela perdeu a carteira? Did she lose her wallet? Quando você usou dinheiro pela última vez? When did you last use cash? When did you last use cash? What did you do to stop him? What did you do to stop him? What did you do to stop him? What did you expect? What did you expect? What did you expect? I didn't want to disappoint my children. I didn't want to disappoint my children. I didn't want to disappoint my children. Ele não infringiu a lei. He didn't break the law. He didn't break the law. He didn't break the law. Nossos planos não se desenrolaram como gostaríamos que acontecesse. Ele foi mandado para prisão por um crime que não cometeu. He was sent to jail for a crime he didn't commit. He was sent to jail for a crime he didn't commit. He was sent to jail for a crime he didn't commit. You didn't get the whole story. You didn't get the whole story. You didn't get the whole story. Eu simplesmente não esperava me classificar. I just didn't expect to qualify at all. I just didn't expect to qualify at all. I just didn't expect to qualify at all. Isso não aconteceu. It didn't happen. I just didn't like him. I just didn't like him. I just didn't like him. I didn't support my son's first marriage. I didn't support my son's first marriage. I didn't support my son's first marriage. I didn't think I would survive that. I didn't think I would survive that. Ele não apareceu para o dever de Judy. He didn't show up for Judy duty. He didn't show up for Judy duty. Ela realmente não se aposentou. She didn't really retire. She didn't really retire. She didn't really retire. He didn't get any better. He didn't get any better. He didn't get any better. Eu não trapacei. I didn't cheat. I didn't cheat. I didn't cheat. I didn't cheat. Jack didn't quit his car. Jack didn't quit his car. I didn't quit his car. Jack didn't quit his car. Jack didn't quit his car. We didn't want him to know the truth. We didn't want him to know the truth. We didn't want him to know the truth. Ele não comprou uma casa nova. He didn't buy a new house. I didn't marry my best friend. I didn't marry my best friend. I didn't marry my best friend. Não chorei quando meu câncer voltou. I didn't cry when my cancer returned. I didn't cry when my cancer returned. I didn't cry when my cancer returned. O filme não foi muito bem. The film didn't do so well. The film didn't do so well. The film didn't do so well. I didn't expect that. I didn't expect that. I didn't expect that. Ele não fez um bom trabalho. He didn't do a good job. He didn't do a good job. He didn't do a good job. Ela não fez nada. She didn't do anything. She didn't do anything. She didn't do anything. Eles não mereciam isso. They didn't deserve that. They didn't deserve that. Nós não mentimos sobre isso. We didn't lie about it. Eu não me importava com videogames. Eu não me importava com videogames. Como ela morreu? Como ela morreu? Como ela morreu? Você não gostou da festa? Você não gostou da festa? Você gostou da festa? Você gostou da festa? Ela não te avisou sobre isso? Didn't she warn you about it? Didn't she warn you about it? Didn't she warn you about it? Eles ficaram sem dinheiro. They ran out of money. They ran out of money. Eles ficaram sem tempo. They ran out of time. They ran out of time. They ran out of time. Eles ficaram sem água. They ran out of water. They ran out of water. They ran out of water. Devo acreditar em você? Should I believe you? Should I believe you? Should I believe you? Should I buy a black car or a blue car? Should I buy a black car or a blue car? Should I buy a black car or a blue car? Devo fazer um bolo? Devo ser completamente honesto? Should I be completely honest? Should I be completely honest? Should I be completely honest? Eles perceberam que não deveriam fazer isso. Eles perceberam que estavam sozinhos. Eles perceberam que estavam sozinhos. Eles perceberam que estavam sendo seguidos. Eles perceberam que estavam sendo seguidos. Não deveríamos estar fazendo isso agora? Não deveríamos estar ajudando uns aos outros? Não deveríamos segui-lo? Não deveríamos segui-lo? Chegue cedo, não temos muito tempo. Vou encontrar o Tom às 2h30. I'm meeting Tom at 2h30. Ele nos ama. Não há mais nada para nós aqui. Acho que ambos mereciam ser nomeados. Eu acho que ambos mereciam ser nomeados. Eu acho que ambos mereci ser nomeados. Você sabe. Vai funcionar. Vai funcionar. Eu preciso começar a fazer isso. Responda a minha pergunta. Responda a minha pergunta. Eu estou brincando. Você acha que eu estava falando sério? Ele está quase sempre ocupado. Ele está quase sempre ocupado. Ele está quase sempre ocupado. Está trancado. Você tem as chaves? Eles podem ir. Eles podem ir. Nós prometemos a eles. Nós prometemos a eles. Nós prometemos a eles. Você trabalha lá? Você trabalha lá? Eles sabem como vencer. Eles sabem como vencer. Vá ajudá-lo. Vá ajudá-lo. Por favor, venha e sente-se. Vá ajudá-lo. Vá ajudá-lo. Vá ajudá-lo. Muita coisa vai mudar. A lot will change. Ela é linda. Ela é linda. Estamos indo agora. Você precisa de mais alguma coisa? Estamos indo agora. Você precisa de mais alguma coisa? Quem te mandou? Quem te mandou? Desligue isso. Você vai se casar com ele. Você vai se casar com ele? Eu sou um mentiroso? Am I a liar? Am I a liar? Eu confio nele. Eu confio nele. Um novo planeta foi descoberto. Um novo planeta foi descoberto. Um novo planeta foi descoberto. Imediatamente. Espere por mim. Espere por mim. Espere por mim. Nós o ajudamos. Ele ajudamos. Ele ajudamos. Ele ajudamos. Ele ajudou com o eletrô. Nós podemos conversar, mas nós apenas temos cinco minutos. We can talk, but I only have five minutes. Let me talk, I have an idea. Let me talk, I have an idea. Os jatos decolaram um após o outro. The jets took off one after another. Vai nevar hoje. It'll snow today. It'll snow today. It'll snow today. Can you help me fill out this form? Can you help me fill out this form? Can you help me fill out this form? Did you get a flat tire? Did you get a flat tire? Did you get a flat tire? Você foi para a praia sozinho? Did you go to the beach alone? Did you go to the beach alone? Did you go to the beach alone? Você poderia falar um pouco mais devagar? Could you speak a bit more slowly? Could you speak a bit more slowly? Could you speak a bit more slowly? Do you like your name? Do you like your name? Do you like your name? Você tem alguma explicação? Do you have any explanation? Do you have any explanation? Isso ajuda? Você descobriu o que ele tem que fazer? Você gostou do meu discurso? Você gostou do meu vídeo? 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 Posso pegar dinheiro emprestado? Você poderia me dizer o que isso significa? Eu cheguei na hora certa? Ele te conhece? Ele sabe como fazer isso? Ele sabe como fazer isso? Você fala inglês fluentemente? Ele o conhece? Você poderia soletrar isso? Você poderia soletrar isso? Você poderia soletrar isso? Você tem família em Boston? Você pode me levar lá? É bom para você? Você poderia me dizer o que está acontecendo aqui? Eu respondi sua pergunta? Você descobriu como fazer isso? Você descobriu como fazer isso? Você descobriu como fazer isso? Você conseguiu uma resposta? Você conseguiu um desconto? Você conseguiu um desconto? Você conseguiu um desconto? Você pode ler russo? Você pode ler russo? Você pode ler russo? Você pode dar uma olhada, por favor? Você pode ler russo? Você gosta do seu novo computador? Você gosta do seu novo computador? Você gosta do seu novo computador? Dói quando eu faço isso? Você pode ler russo? Você poderia me dizer como fazer isso? Você poderia me dizer como fazer isso? querendo eu pensar que você não smoother? Você poderia me dizer como fazer isso? Você poderia me dizer como fazer isso? Faça o que for preciso. Do o que você tem que. Faz o que você tem que. Você poderia me levar para casa? Você tem outra pergunta? Você ainda consegue vê-lo? Você ainda consegue vê-lo? Você gostou dessa ideia? Você gostou dessa ideia? Você descobriu quem era aquela mulher? 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 Ele sabe onde está? Ele conhece o caminho? Ele conhece o caminho? Ele conhece o caminho? Ele conhece o caminho? Você foi ao banco? Isso ainda existe? Você pode deixar o gato entrar? 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 Você tem outra solução? Você poderia dar isso para mim? Você gosta de abobrinha? Você gosta de abobrinha? Você gosta de abobrinha? Você gosta de abobrinha? Faça o que você deve. Faça o que você deve. Faça o que você deve. Você pode me deixar ver? Você pode sugerir uma solução? Você pode sugerir uma solução? Você sabe jogar xadrez? Você pode jogar xadrez? Você pode parar? Você pode parar? Você pode parar? Você pode parar? Você tem amigos famosos? Você pode me ajudar a dobrar as roupas? Você pode ajudar a dobrar as roupas? Você pode ajudar a dobrar as roupas? Você tem algum livro favorito? 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 Ele sabe disso. Você gosta de filmes de zumbi? Você gosta de filmes de zumbi? Você gosta de filmes de zumbi? Eu não esperava ver você aqui. Ela vai ficar com raiva se você fizer isso. Ela vai ficar com raiva se você fizer isso. Eles estão nos ignorando. Ela desceu correndo. Na semana passada li um livro muito interessante. Vá fazer sua lição de casa. Jack está morando em um quarto de hotel agora. Jack está morando em um quarto de hotel agora. Jack está morando em um quarto de hotel agora. Estou muito feliz que isso esteja acontecendo. Eles estão trabalhando nas proximidades. Eles estão trabalhando nas proximidades. Eles estão trabalhando nas proximidades. Esta escola é nossa. Esta escola é nossa. Esta escola é nossa. Eu sabia que Tom não era bom em xadrez. Eu sabia que Tom não era bom em xadrez. Eu sabia que Tom não era bom em xadrez. Eu sabia que Tom não era bom em xadrez. O mundo está cheio de armadilhas. O mundo está cheio de armadilhas. Não tenho nada a ver com seus problemas. Eu tinha nada a ver com seus problemas. Eu tinha nada a ver com seus problemas. Eu tinha nada a ver com seus problemas. Fomos todos muito bem tratados. Nós todos todos bem tratados. Nós todos bem tratados. Nós todos bem tratados. Não tínhamos tempo para fazer isso. Nós não tínhamos tempo para fazer isso. Nós não tínhamos tempo para fazer isso. Eu estava totalmente errado. Eu estava totalmente errado. Eu estava totalmente errado. Aprendi como fazer isso no mês passado. Eu aprendi como fazer isso no mês passado. Você tem estado em contato com ele ultimamente? Você está em contato com ele ultimamente? Vou te dar algo para parar a dor. Eu vou te dar algo para parar a dor. Pedi desculpas ao Tom. Estava ventando muito. It was really windy. Acho o tom feio. I think Tom is ugly. Ele não era um membro da nossa equipe. Tom certamente não odeia Alex. Ela geralmente pega um ônibus para o trabalho. Ela geralmente pega um ônibus para o trabalho. Ela geralmente pega um ônibus para o trabalho. A comida é sempre boa. Na Austrália, o inglês é falado. O que fez você decidir ser professora? Ele negou o boato. Ele ficou satisfeito com a notícia. Tom está com muita pressa, não é? Tom is in a big hurry, isn't he? Meus pés doem muito. Tom disse que eu estava andando rápido demais. Tom said I was walking too fast. 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 Ela é tão paranoica. She is so paranoid. She is so paranoid. Here you are among your friends. Here you are among your friends. It's unusual for Tom to be late. Tom said I was walking too fast. It's unusual for Tom to be late. Tom said I was walking too fast. Como essa decisão impactou sua carreira? Como essa decisão impactou sua carreira? Eu só tenho essa foto dela. Eu só tenho essa foto dela. Eu só tenho essa foto dela. Samia escorregou pelas fendas. Tom não precisa responder a essa pergunta. 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 Por que o Tom não pode fazer isso? Por que o Tom não pode fazer isso? Por que o Tom não pode fazer isso? Estamos empatando. Tom assentiu educadamente. Tom assentiu educadamente. Tom assentiu educadamente. Tom assentiu educadamente. Ela disse que ele esperava que isso acontecesse. Ela disse que ele esperava que isso acontecesse. Ela disse que ele esperava que isso acontecesse. Meu irmão tem 14 anos. Meu irmão tem 14 anos. Ainda não perdemos. Alguém já deve ter contado a Tom. 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 All of us live in the same dorm. Que lanches você gosta de comer? What snacks do you enjoy eating? What snacks do you enjoy eating? Tem certeza de que este é o quarto de Tom? Are you sure this is Tom's room? Are you sure this is Tom's room? Tom disse que você saberia. Tom said you'd know. Tom said you'd know. Tom said you'd know. Sami me deu um grande abraço. Sami gave me a big hug. Sami gave me a big hug. Sami gave me a big hug. A janela estava aberta. The window was open. The window was open. The window was open. Eles não mandariam nenhum de seus filhos lá. They wouldn't send any of his kids there. They wouldn't send any of his kids there. They wouldn't send any of his kids there. Su corpo inteiro doía. Her whole body hurt. Her whole body hurt. Her whole body hurt. Her whole body hurt. Mas não tive medo. But I wasn't afraid. But I wasn't afraid. But I wasn't afraid. Eu não gosto nada disso. Essa é uma verdadeira bagunça. This is a real mess. Esqueci de desligar as luzes. I forgot to turn off the lights. I forgot to turn off the lights. I forgot to turn off the lights. Comprei um passe VIP. I bought a VIP pass. I bought a VIP pass. I bought a VIP pass. Não é a resposta. It's not the answer. It's not the answer. It's not the answer. Existem filmes em um avião? Are there movies in an airplane? Are there movies in an airplane? Are there movies in an airplane? Marie não estuda tanto quanto deveria. Mary doesn't study as hard as she should. Mary doesn't study as hard as she should. Mary doesn't study as hard as she should. A escola de Tom tem uma política de tolerância zero. Tom's school has a zero tolerance policy. Tom's school has a zero tolerance policy. Tom's school has a zero tolerance policy. Já escrevi a carta. I've written the letter already. I've written the letter already. I've written the letter already. Eu ainda respeito. Tom achou que Marie era engraçada. Tom thought that Mary was funny. Tom thought that Mary was funny. Tom thought that Mary was funny. Peço desculpas por falar com você assim. I apologize for talking to you like that. I apologize for talking to you like that. I apologize for talking to you like that. Samy balançou a árvore. Samy shook the tree. Samy shook the tree. Samy shook the tree. Não aceite presentes. Do not accept gifts. Do not accept gifts. Do not accept gifts. Eu lembro desse dia. I remember that day. I remember that day. Isso é estranho. That's strange. That's strange. That's strange. I know that Tom and Mary have to do that. I know that Tom and Mary have to do that. Tom está tirando uma soneca. Tom is taking a nap. Tom is taking a nap. Tom is taking a nap. Obrigado por ser tão legal com o Tom. Thanks for being so nice to Tom. Thanks for being so nice to Tom. Os ingressos são válidos por três dias. Tickets are good for three days. 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 I've been working here for several years. I haven't heard from him since last June. I haven't heard from him since last June. Você os encontrou? Have you found them? Have you found them? Have you found them? Don't tell anybody where he is. Don't tell anybody where he is. Don't tell anybody where he is. Acho que Tom é intrometido. É uma enorme biblioteca. Eu coleciono cartões postais. Você foi um bom menino. Você foi um bom menino. Podemos esperar mais dez minutos? Can we give it ten more minutes? Eu nunca vou te machucar. I'll never hurt you. I'll never hurt you. Tire um minuto para pensar sobre isso. Take a minute to think about it. Take a minute to think about it. Take a minute to think about it. Ele tem muitos inquilinos em seu prédio. He has many tenants on his building. He has many tenants on his building. He has many tenants on his building. Você precisa de um joystick. Você deveria ter me deixado ajudá-lo. Faltam três dias para o Natal. Faltam três dias para o Natal. Por que você está tremendo? Por que você está tremendo? Por que você está tremendo? O que há com o chapéu? O que há com o chapéu? O que há com o chapéu?